Onde é que tu estás E vou-te chamar Paira alegria, comprou bem folhinha Vamos lá dançar Quando entrei quando te vi O meu olhar olhou o teu O teu rosto ficou marcado Isso logo há de ser meu Entre todos fui procurando Dei um passo para te olhar Onde que tu aceitaste Eu chamei-te para dançar Onde que tu aceitaste Eu chamei-te para dançar Pelecinhas do ar O povo a dançar E eu não te vejo Onde é que tu estás Quero-te encontrar Para te dar um beijo Vou-te a minha mão E o meu coração E vou-te chamar Paira alegria, comprou bem folhinha Vamos lá dançar Encontrar o teu sorriso Encontrar o teu sorriso No meio da multida A magia do teu encanto A magia do teu encanto Prende o meu coração Tu mataste o meu desejo Ao aceitares para dançar Até o mundo parou Ninguém mais nos fez parar Até o mundo parou Ninguém mais nos fez parar Pelecinhas do ar O povo a dançar E eu não te vejo Onde é que tu estás Quero-te encontrar Para te dar um beijo Paira alegria, comprou bem folhinha Vamos lá dançar Pelecinhas do ar O povo a dançar O povo a dançar E eu não te vejo Onde é que tu estás Quero-te encontrar Para te dar um beijo Paira alegria, comprou bem folhinha Vamos lá dançar Pelecinhas do ar Cabecinhas do ar O povo a dançar E eu não te vejo Onde é que tu estás Quero-te encontrar Para te dar um beijo Paira alegria, comprou bem folhinha Vamos lá dançar Construita Onde é que tu estás Amado E eu não te vejo Tミ